Meu nome é Thiago Alves, a gente é aqui de Cândido Mota, a gente plantou o FAS 505 PWU, abrimos o plantio dia 12 de fevereiro, espaçamento de 45, 3 plantas por metro, mais ou menos, e 500 kg do 15-15-15 e 200 de cobertura de ureia. O padrão de espiga desse milho é muito bom, a gente está vendo aí. E vamos ver a colheta, eu acho que vai ser um milho muito produtivo, não tem infestamento de cigarrinha, um padrão muito bem padronizado, e é isso aí, uma sanidade muito firme, não caiu, um milho muito firme. Vamos ver agora a colheta, eu acho que vai produzir muito bem.